Olha, a Piuí completou, nessa quarta-feira ontem, 100 dias sem chuva. Essa informação é de acordo com o painel de monitoramento da estação de tratamento de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI de Piuí. A última chuva na cidade foi no dia 27 de maio, quando choveu 7,3 milímetros. Um dia antes, no dia 26 de maio, choveu 2,5 milímetros. Esses foram os únicos dois dias de chuva no mês de maio, totalizando apenas 9,8 milímetros de chuva no mês. Bem, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, que pertence ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a média histórica de chuvas para o mês de maio em Piuí é de 33,8 milímetros de chuva. Ou seja, em 2024, o volume observado é 24 milímetros abaixo que a média. Já no mês de abril deste ano, choveu apenas 19 milímetros, bem abaixo dos 59,2 milímetros de precipitação média esperado para a cidade de Piuí. Nos meses de junho, julho e agosto, que Piuí ficou sem chuva neste ano de 2024, a média no acumulado para o trimestre, de acordo com o CPTEC, era um volume de chuva de 43,4 milímetros de precipitação. Já para este mês de setembro, de acordo com o site Climatempo, até o próximo dia 15 não é prevista nenhuma chuva na cidade, prolongando a estiagem para pelo menos 111 dias sem chuvas. A média histórica de chuvas em Piuí para este mês é um total de 50,7 milímetros de precipitação.